É isso aí moçada, e essa aqui eu quero oferecer de coração pra meu pai, minha mãe e a toda minha família, né? Aquele abraço de Wesley! Por favor, filho querido, me escute e pense bem Seu velho pai quer lhe dar o valor que você tem Você está na idade de alcançar a liberdade E fazer suas vontades tornar seu bem também Tem uma coisa, meu filho, que eu queria lhe dizer Me eduquei como eu podia já cumprir com meu dever Você agora decida, o futuro lhe convida Eu gerei, Deus deu-lhe a vida e é você quem vai viver Tira espinho no começo e aguarde flores no fim Respeite os seus remelhantes, siga o bom, deixe o ruim Quando você passar, reconheça seu lugar Pra ninguém se vergonhar de um filho meu de inimigo Respeita a moral sem sangue, ajude a quem precisar Quando tiver precisão, é só pão pra não roubar O seu velho é mil melhor, bem se não faça o melhor Come vista do suor que o seu rosto derrama Não queira ouro roubar, nem amor por fantasia Escolha a mulher sincera para sua companhia Faça meu filho o que eu fiz, veja como eu sou feliz Só casei com quem me quis e sua mãe com quem queria O seu velho é mil melhor, bem se não faça o melhor